Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Resident Evil 5 aqui no canal, possivelmente vai ser o último, beleza? Resident Evil 5. Eu vendi alguns tesouros de upgrade aqui na minha Magnum, tá? Então ela tá agora com 27 mil, né? 2700, né? 2700 não, 2700 de dano, né? Beleza, peguei um pouquinho de munição de 12 ali, não completa, 12 sniper, tudo certinho. Eu lembro que eu vou usar, né? Esses itens aí. Então, beleza. Não lembro se eu vou precisar usar tudo isso aqui, mas, né? Tô deixando aqui com ela aqui, vamos ver. E cara, acho que é isso, vamos lá. Eu dei o upgradezinho ali, padrão, só no 3.8 lá, né? Essa parte aqui eu já tinha visto, né? Então, vamos andando aqui. Possivelmente, como eu disse, né? Possivelmente pode ser o final, né? O final, né? Vamos lá, pegue. Ok, roger. Pegue isso. Obrigado pela ajuda. Obrigado, parceiro. Eu preciso de armazenamento. Usa isso. Obrigado. Obrigado. Na verdade, acho que eu vou ver se eu usei sniper, né? Vamos ver. Eu preciso de armazenamento, né? Vamos ver. Precisa de armazenamento, né? Vamos ver mesmo, né? Falamos de armazenamento. Eu moro, damon! Na época viram um bichão feio! Vem morrer, Chris! Vem morrer! Foi bem, né? Ele até vira um olhinho ali no peito dele, ó! Por que você não pode entender, Chris? Volta! Você realmente acredita que o mundo não está funcionando? Eu me lembro de ter um botão para ficar apertando aqui, mas até agora. Acho que é depois. Vamos lá! Olha, que legal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estou dando bala nele aqui, né? Eu acho que agora ele fica com a bola e começa a jogar um bárbaro da mulher. Samuel! War, pestilentes, aonde que você vai. Em todo lugar, nada mas tantos humanos. Apenas, espere! Shema! Pegue ele! Olha! Eu sei lá quem está jogando ali, mas eu estou meio que me esquivando aqui, não sei como. É, basicamente estou só dando para frente aqui, né? Porque... Seja bem. Que desgraça ficar perdendo aqui um monte de botão, já que eu 4 que perdi ali, mas foi de primeira. Agora foi de primeira. Ui! A raça humana precisa de julgamento! Se você nos julgou, você conseguiu todas as suas ideias dos inimigos de canais? Tá chamando o cara de retardado ele agora, né? Vai ficar ali. Vamos pegar aqui, né? Que legal tem aqui, né? Que legal tem. O Chris! Que legal tem a punta, hein? Que legal tem a punta, né? Que legal tem a punta, né? Ok... Então pelo jeito eu tenho que dar um ato. Tem que dar um ato tem dor, né? Ok, acho que eu to peito, é que eu não tenho conta. Você está bem? Eu não posso te ajudar! O que eu posso fazer? Não por você! Ah, está na picolinha aqui ainda, né? Estou bem. Não por você! Opa! 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 Eu só sei que eu usar Sniper ali estava um pouco mais efetivo. Opa! 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 Estes eram pontavelsual ao tiro em poder. Cuidado! Opa! A separece! Opa! Tá falando sério que matou ela instantâneo? Sério mesmo? Bom então, né? Matou a mulherzinha instantaneamente Hum, cara, eu acho que pra ela vou precisar de mais munição Cara, a muniçãozinha de pistola até que ajudou, né? Isso aqui não tem tanto Bom, vamos lá, eu acho que é isso Aquele cruz do pistolaço dele Tô de bola Que a gente percebeu um padrãozinho, né? Dá pra... Pra ficar metendo bala nele aqui, ó Vamos ver como que ele errou ali na parada literalmente Pode ser que é interessante a gente não ficar muito sério É, vamos puxar o 3 aí, então, aqui em frente Bom, deu pra dar uns bons tiros pra ele, mas não foi o suficiente Com certeza, de oito tiros que eu dei, eu errei E uma boa parcela E uma boa parcela Acho que ele faz isso aí que a bolinha dele abre lá, né? Ah, que bom, deu pra dar uns bons tiros pra ele Eu não posso descer, não para você! Aí, porra, já foi? Até que foi de boa aqui a luzinha do Esker, né? Eu lembro que ela vai ser um pouquinho mais difícil. O Poço Bastille ali, porque ele ficou muito perto. Eu lembro que aqui tem Quick Time Event. Mano, é Quick Time Event. Sorte, hein, Chris? Que fácil, tu é cagado mesmo, hein? Cris de Barão, ajeça a pesquisa, aproveite a pesquisa que temos. Eu vou diminuir a pesquisa. Ainda bem que ficou parado ali Retone o que é que eu tô parado Deu pra perceber que eles enverraram uma bazuca Erraram a bazuca passando a cabeça do Héctor ali na vez do medo E esse vídeozinho aqui não é não Ah não, dentro do fim Sim, finalmente More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for For a future without fear Yeah, it's worth it Oh, não, não é não, não é? Ah, vale a pena ver o papo disso Maravilha Eu não lembro se tem Nenhuma end scene aqui Vamos ver Se não já Matamos, já encerramos aqui mesmo Ah sim Bom, pelo jeito é isso mesmo Beleza galera, esse aqui foi o Resident Evil 5 Bem legal, bem bacana Inclusive vai começar a música aí Que eu vou até pular E eu acho que é isso então galera Bom Se vocês adoraram o Resident Evil Se vocês gostaram bastante Não esqueçam de metralhar o like aí Deixar um comentário Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal caso não forem inscritos Beleza? Bom Agora Nos restou apenas aí O Resident Evil 7 O Resident Evil 7 Lembrando que eu nunca não joguei Nunca nem joguei na minha vida Beleza? Mas é isso aí então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado da série Não se esqueçam de deixar um like Comentar, compartilhar Se inscrever no canal Caso não for inscrito E é isso aí Falou os valeus Até o próximo vídeo E tchau galera Ui E tchau Tchau Obrigado.